Música Fala galera da Game House, sou o Leo Gamer e hoje na nossa bomba, o nosso plantão né Morre Masaya Nakamura, o fundador da Nanko, a atual Nanko Bandai Pois é pessoal, aos 91 anos, Masaya deixa o mundo dos videogames, deixa o planeta né Pra quem não sabe, Nakamura foi o fundador da desenvolvedora de jogos Nanko Ele morreu aos 91 anos, no dia 22 de janeiro, porém só hoje, nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2017 A Bandai Nanko anunciou a notícia, mas não falou as condições da morte Nakamura abriu a Nanko em 1955, lá no Japão, intitulada Nakamura Manufacturing A empresa cresceu ao fabricar bastante máquinas arcades E seu legado mesmo foi definido em 1980, com a chegada do Pac-Man para os seus arcades Pra quem não sabe pessoal, a Nanko, antes de se juntar com a Bandai, tinha títulos incríveis Como Galaga de 1981, Galaxian de 79, Sheveos de 82, Polyposition de 82, Tekken, sim, o glorioso Tekken de 1994, lá pro Playstation 1, lembra? Aí chegou em 2005, e a Nanko se uniu com a Bandai, formando a atual Bandai Nanko Aí o Nakamura explodiu de vez E além de games, ele também participou da produção de vários filmes japoneses da produtora Nikatsu Em 2007, Nakamura recebeu a Ordem do Sol Nascente, com decoração japonesa entregue para aqueles que prestaram longos méritos e serviços ao país Tipo uma medalha de honra, saca? Igual a que o Stanley recebeu e artistas renomados recebem e tudo mais Aí quando a Nanko se juntou com a Bandai, explodiu de vez Aí VNV eram Dragon Ball, Tales of Symphony, Star Fox Assault, Naruto Shippuden, Dark Souls Aí o negócio deslanchou de vez É pessoal, mas infelizmente morreu o Nakamura E é uma perda inestimável para a indústria dos games Ficamos aqui o nosso luto e os nossos pêsames para esse grande gênio da indústria Se não fosse ele, com certeza a indústria dos games teria demorado bastante para evoluir Esse cara é um gênio e merece o respeito de todos nós gamers Então é isso pessoal, espero que tenham gostado Esse foi o plantão de hoje, uma notícia bem rápida e quentíssima Compartilha esse vídeo, mostra aí para os seus amigos a importância que foi o Nakamura para a indústria dos games, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal, um grande abraço a todos e até a próxima